Não tem mais, não tem mais. Da outra vez, a gente ficou rodando comercial, tipo, 15 vezes, assim. Do boneco. Toda hora que o Beto saia pra fumar, a gente falou, roda comercial. O pessoal interessante saiu. Eu tô aqui ainda. Não, o convidado é interessante. Vamos lá, o convidado é interessante. Não, vai, fala. Eu não tenho um assunto. Nada, eu não tava... Tá gostosa dessa pizza aí? Tá boa, tá boa. Eu fico feliz que a gente... Que vocês vão patrocinando. Sim. E como é que você inventa as vozes, vamos ver? Então, eu abro a boca e ela sai. Não tem muita invenção, não. É o que eu tenho à disposição, né? Essa voz fininha. Mas, assim, por exemplo, a gente fala, pô, você vai ter que dublar uma foca voadora aí que vai atacar o Smirnoff. Aí eu tenho que olhar o personagem. E o texto dela, assim, Smirnoff, você vai morrer, seu miserável. Então, eu tenho que olhar o personagem, o design. O que o design me inspira. Imagina, uma foca com o dente serrilhado. Uma morsa. Foca. E ela tem asa de falcão. Interessante. E ela tá falando, o Smirnoff, você vai morrer, seu miserável. É como o foca faz... Que nem o Lucas Neto faz, né? Teve todo aquele negócio. Eu faria um negócio que eu iria pra esse caminho, né? Smirnoff, você vai morrer! Um, um, um. Boa. Você já trabalhou com esse cara, o Lucas Neto? Não. Não? Não. Deixa eu saber, só estranho. Eu já trabalhei com alguns youtubers que me deram calote. Vamos falar todos aqui. Pega essa lista aí. É o Minguado? Não, não, não. Pera aí, ó. Oi, Minguado. Não, mano. Eu tava esperando você pagar o Dani. Ele tava precisando da grana. Sacanagem. Calma, galera. Mas, pô, não tem. Tem alguma intriga aí no mundo? Não, não, não. Não é na dublagem. Isso é no YouTube mesmo. Ah, no YouTube. É porque, assim, tem youtubers de Minecraft. Existem ainda. É, eu sei. É o maior jogo do mundo, né? Sim, então. E aí ele falou, ah, então, eu preciso de vozes e personagens novos no meu canal. Bora? Eu falei, bora. Ah, então, eu vou pagar pra você ficar das seis às nove e meia. A minha disposição pra você fazer os vídeos comigo. Eu falei, tá, você vai pagar quanto? O valor eu quero deixar pra lá, porque é um valor meio merda. Eu não quero queimar tanto ele, assim. Eu só quero falar que ele não pagou o Dani e eu peguei mal com isso, porque o Dani tava precisando. O Dani é um amigo meu, que começou nas Fundub também, e ele tava precisando da grana. Aí, não pagou. Ah, então, eu e o Dani... Eu queria falar nada, mas o Monarch jogava Minecraft, hein? Não, o Monarch, ele é só o louco das ideias, e com ideias ruins, mas o... Eu tô brincando, eu não vou ver sobre o Monarch, não. Eu imagino que ele não seja caloteiro. Eu não sei, eu não conheço o Monarch. Então, depois desse último, eu falei, eu não trabalho mais com youtuber grande! Viu, só canela. Ah, não. Só canela o quê? Só canela? Não, ninguém soca em... Não, você falou que você não trabalha mais com youtuber grande. Não, mas ele não é grande, ele tem a minha altura. That's it, that's it. Ahhhh! É casta, best of the world! Hoje acabou, pessoal, vamos embora, hein? Eles têm seus irmãos, cara, no Adreno Filme. Ah? Eles têm seus irmãos, no Adreno. Ele tem a minha altura, porque eu não vi o cabelo pra cima. Você nem ouviu o que eu falei, eu falei de uma abertura do filme... Como que era? Briga, 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 briga... Cara, tá tão autocentrado, eu acho que você tá meio, como é que é? Entusiasmado hoje, mas... Por isso você não prestou atenção em nada Que eu falei Se você ressaltar um assunto Que eu trouxe aqui Desde o começo do programa Galera, rapidinho Isso é briga pra vocês Não é briga Mas você lembra aquela cena do Hulk Os meus pais brigando Que ele fala Sabe qual que é o meu segredo? Eu nunca presto atenção Eu falei isso Que tinha essa cabala Meio Illuminati Liderada por uma espécie de apresentador infantil Que a gente sabe quem é Se eu não vou falar Claro que eu não vou falar Começa com qual letra Não vou falar Começa com qual letra e termina com qual É ridículo, qualquer um vai saber Mas aí eu vou falar Aí começa, eles estão fazendo um ritual Mais aquelas celebridades Aí tipo Com a Vizedek e com o Canela Torturando eles Pra tirar o adrenocromo Eu vou ser tipo um Kenny Acho que você morre de cara Eu pensei Pra ser engraçado Como que o pessoal quer Não quer Você vai morrer de cara Eu quero morrer também É pra me colocar nos créditos E não ter que lidar com a peça Sabe o que é engraçado? O Canela pode morrer Depois que a gente resolver o caso E resgatar ele Eu quero ser um pirata Mas é engraçado É engraçado Se eu não for um pirata Eu não posso fazer isso É engraçado se vocês conversarem Ainda é pra entender Assim que a Via A mais Que vai salvar todo mundo Que vai E aí ela morre logo de cara E eu morro de primeira Pode entregar Nós estamos entregando o outro É um brainstorm aqui Ah, o Smynop nasceu assim também Aí a gente chegava Aí a gente chega E assim Vocês foram surpreendidos Aí o legal é que eu posso ser Uma assombração depois Eu adoro fazer papel de assombração Vamos ver Acho mais engraçado Se a sua cabeça é cortada E a gente fica andando Com a sua cabeça É muito engraçado E aí às vezes a cabeça fala Eu tô sentindo um pouquinho De hostilidade, Bento Tá tudo bem Mas assim Porque esse negócio de espírito Ah, não sei Ah, não sei Mas aí olha só Aí tipo A gente entra E tem uma sequência Dessas de ação Só que a gente faz tudo errado E aí tudo que acontece É por acidente Entendeu? Sabe aqueles erros Em câmera lenta Tudo E aí sem querer A gente mesmo mata Mata eu Ah, é bom É Só que a gente nem sabe Que a gente matou ela A gente acha que ela Foi morta Daí o Canella O Canella no fim Entrega a gente Que a gente matou a irmã dele É Não, ele Ele também Ele não acha É tipo assim Dois pessoas Que não tem o mínimo Contato com a realidade A gente não vai salvar o Canella No fim? Por acidente talvez, né Não assim A gente quer ser os heróis Mas ele vai lembrar Que a gente matou a irmã dele Ou não? Muito obrigada Mas vocês mataram a minha irmã Não tem nem isso da irmã ainda Eu pensei que eles eram Duas crianças Pode ser irmã Ah, separadas É, foram sequestradas lá Eu posso ser um pirata? Pode estar vestido de pirata Eu posso ser um pirata, né? Vitória Eu sou um pirata É, aí começava assim Aí eu imaginei que você tem Uma família Talvez evangélica, né? Adoro E aí a gente já chega lá Estrondando, né? Como? Eu pensei da gente ser Tipo dois PMs assim Racistas, né? É tipo Fucker Sucker? É, tipo Mas não escroto desse jeito Do fundo do baú Tipo assim Não racista Mas sabe? Aqueles caras que ainda são Os dinossauros da época passada Se comportam meio Adiquados É Os caras que se comportam meio Igual um Dois idiotas E todo mundo Fazer uma chacota que é ridículo É, todo mundo meio Sabe? Aí as situações em volta São mais ou menos sérias Entendeu? Mas os caras E eles vão Tudo vai dando errado Mas eles vão perseverando Entendeu? Cara Tipo é Os farofeiros Tô brincando Uma comédia de erros Ah, e o Uber Que eu andei esse dia Falou que era o filme preferido dele O Farofeiros? É Eu não vi Eu só tô assim Eu dei um exemplo Aí eu falei Você já viu Toy Story? Ah, tá Aí ele já, já vi Há muito tempo Daquele jeito Já vi, já vi Mas agora voltando aos farofeiros Porque esse é um Qual que é o seu filme preferido hoje, Bento? Contemporâneo? O que tá na sua cabeça agora? O seu Nada, eu tenho visto Uns filmes tão estranhos A gente tava falando aqui Até ele falou um pouquinho Do enredo do Grande Ditador Eu tava pensando no Grande Ditador Eu vi um filme, aliás, ontem Que é É o do Do Chaplin Sim Sim Qual é esse aí? O Grande Ditador Ah, o Grande Ditador Nossa, eu tava trocando Com o cara que faz o Borá lá O Sarra Barugoi Sim, que também é o Grande Ditador É alguma coisa assim, né? É o Grande Em português, eu acho que é É o Grande Ditador Ou o Ditador Ou seja, ou o Ditador Ou o Ditador Ou um Ditador muito louco Ai Mas aí eu vi esse filme ontem Que era assim Era o Acho que Molecada, né? Começa a ver um Momo, né? Sabe aquele Momo? Só que tem outro nome, né? No filme Ah, sabe? É o do Telefone? É, que eles têm que fazer um jogo na internet Tipo um baleia azul misturado com Momo Só que quem faz esse jogo Momo aparece mesmo E detona a pessoa, né? E o Momo é uma escultura Que na verdade é uma galinha com cara humana Cara humana Mas eles diziam que apareciam, né? Nos vídeos do YouTube Parece a sua E mandava as crianças se matar É Você lembra? Eles mandavam as crianças se matarem Sim Falavam de Pokémon assim também Que apareciam os negócios Para as crianças se matarem em Pokémon Não, é tão ridículo Às vezes eu dou uma olhada Nos comentários dessas matérias E tinha assim Comentários mesmo Tipo Meu filho viu o Momo Meu filho viu Ele apareceu E aí logo quando eu fui ver Sumiu Mas eu acredito no meu filho Então Claro, milhares desses Porque criança, né? Ela nunca inventa nada Que vê o Momo na TV, né? Tá bom Todo mundo falando de Momo Ela vai Eu também vi, mãe Eu vi Eu vi o Momo Eu juro Eu vi Eu vi Né? Eu vi É, tá bom Aí foi Aí chegou assim E era uma insanidade coletiva As pessoas queriam tirar Vídeos do ar e tal Mas aí Nesse filme O que E aí os pais começam a enlouquecer E tiram o celular de todos os filhos Guardam na caixa Olha, isso não é tão ruim assim não Pelo bem da internet Os filhos começam a se revoltar Que eles não podem ter mais o celular Mas aí no final Eles descobrem que na verdade O que alimentava o Momo Era a neurose dos próprios pais Entendeu? Então eles tinham meio que matar os pais Pra Que loucura Pro Momo desaparecer É Eu Nossa, isso aí é uma puta De uma filosofia mesmo Pois é É meio Suzane Bonstorff Mas o filme não é tão bom O filme não é tão bom É, não Mas a premissa A mensagem é fenomenal, cara É Tem uma Como é que é? Não, não Momo é o nome Momo é o nome do bicho Da entidade Era um bicho Que eles já batizaram de Momo Era uma estátua Que um artista plástico fez Refizeram Esse filme Esse filme foi feito mais de uma vez Não, galera Isso não é um filme Isso foi um boato de internet Agora eles fizeram mais ou menos um filme Ah, mas é assim, né Ah, fizeram filme em cima do boato Ah, sim Olha Mas o O nome do cara No boato era Momo Entendeu? E meu amigo mesmo Edson ficava Gente Isso do Momo É uma Nossas crianças Então Eu acho que as crianças Que tem medo da Momo De jumpscare da Momo Não pegaram o começo da internet Com aquele labirintuzinho Em flash Ah, e aí vinha aquele bicho Era a do exorcista É Isso Meu amigo Eu acho que a gente sobreviveu Aquilo foi seleção natural Quem tem coração bom Existe hoje Por causa daquilo Tinha uma propaganda também De café Que apareceu um zumbi Não sei se você lembra Não, era um de carro Era um carrinho Que ia assim A propaganda era de café Era de café Olha esse filme Você fica acordado Uau Nossa Eu tava assistindo um corte aqui Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse Se inscreve aí no nosso canal de cortes Porque senão me disseram aqui Que vão sequestrar o Bento Ribeiro Peraí Eu Tchau 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 Tchau